Como descrever, como explicar O amor que vai de leste a oeste E nunca mais vai terminar Tu me conheces bem E sabes quem eu sou Não há como me esconder de Ti Sempre sabes onde estou É de coração Tudo que eu disser Num hino de louvor A Jesus de Nazaré Se as palavras não mostrarem Como é grande a minha gratidão Mesmo assim, Senhor Recebe o meu louvor É de coração Se eu fizer chover Palavras de louvor Ainda assim será tão pouco Frente a esse amor Por isso escute o pulso Do meu coração É de coração Tudo que eu disser Tudo que eu disser Como é grande a minha gratidão Como é grande a minha gratidão Mesmo assim, Senhor Recebe o meu louvor É de coração É de coração Na igreja do Senhor E unida nesse lugar Pode cantar É de coração Tudo que eu disser Tudo que eu disser No hino de louvor No hino de louvor A Jesus de Nazaré Se eu fizer chover Se as palavras não mostrarem Como é grande a minha gratidão Mesmo assim, Senhor Recebe o meu louvor É de coração Mesmo assim, Senhor Recebe o meu louvor É de coração Obrigado, Senhor